Boa noite pessoal, boa noite quem está chegando aí, como é que vocês estão chegando, como é que está sendo o dia de hoje. Hoje a gente está aqui com o webinar e vai aguardar um pouquinho o pessoal chegando, mas não sei se você vai estar vendo esse vídeo, o vídeo está sendo processado, o que está acontecendo, se você vai estar vendo há um tempo pelo YouTube, mas estamos aqui com o Fernando Barbalho e esse é um webinar que vai apresentar a ferramenta GFS Internacional, que é feita pelo Tesouro Nacional e é exclusivamente, um webinar feito exclusivamente pelo pessoal da Membresia. E a Membresia é, como eu posso dizer, vou chamar de ferramenta, não, acho que a palavra não seria ferramenta, mas é uma das coisas que tem na Escola de Dados e a Escola de Dados é um dos projetos da Alpenola do Brasil e a Membresia tem algumas coisas que você pode ter, está tendo acesso, um dessas é um webinar exclusivo, onde você pode estar fazendo perguntas, você pode escolher as temáticas e aí se você quiser saber mais um pouco, só passar lá na Escola de Dados e fazer parte desse processo. Estamos aqui com o Fernando Barbalho, boa noite, Fernando, e aí a gente vai, o pessoal que estiver chegando, só mandar uma boa noite aqui, mandar as perguntas que tiverem durante o processo que a gente vai estar respondendo e, Fernando, eu acho que a gente já pode estar iniciando ali devagarzinho, enquanto o pessoal vai chegando e fazendo as perguntas e aquecendo. Está com você. Certo, obrigado, e bom demais estar aqui nessa, esse webinar, é uma oportunidade que a gente tem de, de divulgar os nossos trabalhos, né, uma das nossas metas, enquanto equipe, né, de comunicação estratégica na área de dados do Tesouro Nacional, justamente a gente fazer um pouquinho esse trabalho de divulgação, né, de quase uma, um trabalho de educação, né, sobre os dados de, dessa temática mais fiscal, dessa temática de finanças, né, então essa é uma das nossas, nossas missões, né, enquanto equipe, né, de análise de dados lá do Tesouro Nacional, tá, então a gente costuma, é, é, divulgar alguns trabalhos nossos, né, a gente já, inclusive, já usou esse espaço aqui de webinar para mostrar um outro trabalho da gente, que é o meu SICOM, que é para extrair dados de finanças públicas dos entes federativos, né, e agora a gente quer mostrar um pouquinho, essa é uma outra possibilidade, agora a gente sai do, do, do ambiente mais interno do Brasil e agora extrapola, né, vai para o mundo, né, e tenta mostrar como seriam as estatísticas de finanças públicas num nível internacional, né, que é justamente o que a gente, esse produto aqui, o GFS Internacional, tá bom? Então vou pedir licença para vocês, vou compartilhar a tela, vou ficar olhando um pouquinho aqui de lado, porque eu vou, eu vou compartilhar a tela 2, que é uma tela melhor de, de compartilhar, tá, então se eu ficar de lado aqui, não se preocupe, porque eu estou olhando para outra tela, tá bom? Então, vamos lá fazer esse compartilhamento aqui de tela. Bem, aqui a nossa tela, nossa primeira tela aqui, é uma tela de, digamos assim, uma apresentação, Tiaguinho chegando aí, Tiaguinho, ele é o líder técnico da nossa equipe, né, de comunicação estratégica na área de dados, o grande cientista de dados, grande cara de design, né, atualmente, né, então essa nossa primeira tela é uma tela onde a gente apresenta o produto em si, né, e que a gente tem algumas, já alguns fatos breves, a gente mostra o que é estatística de finanças públicas, qual é o, a ideia que tem por trás das estatísticas de finanças públicas, como é que ela, qual é a metodologia, né, da coleta desses dados e tal, né, e a gente tem aqui uns links para os dados abertos, onde a gente traz, onde a gente faz a coleta desses dados que a gente utiliza aqui, tá bom? Aqui também tem alguma série de rápidas análises feitas pela equipe de estudos fiscais do Tesouro Nacional, então a equipe pegou alguns temas mais interessantes que dá para dar uns bons debates, umas boas discussões, né, sobre a questão internacional das finanças públicas, então começa aqui a comparação da remuneração de empregados no Brasil, né, comparando com países do G20, então tem aqui uma, uma, uma comparação, né, e mostra qual é o espaço do Brasil nessa, essa despesa especificamente, então destaca aqui a turva do Brasil e se compara com os outros países do G20. Em seguida, mostra, faz análise da evolução das despesas e receitas no Brasil, e já até aponta o impacto da Covid, né, no ano de 2020, né, então você percebe, por exemplo, aqui no caso das despesas, né, que tem, havia até uma certa estabilidade, mas quando chega em 2020, há um pequeno aumento aqui da despesa, né, e no caso da receita, há uma queda na receita. Então a gente consegue ver especificamente uma conta, né, e se compara que a gente escolheu o Brasil, mas pode escolher qualquer outra conta de qualquer país, né, para fazer essa comparação. E aqui tem um, o pessoal da área fiscal, de estudo fiscal, fez ainda também um estudo sobre benefícios sociais e contribuições sociais, né, e compara o Brasil com outros países, usando esse mapa de calor, né, e mostra que, de uma certa forma, o Brasil se compara com países desenvolvidos, né, nessa, nessa, ao longo da série temporal, né, através desse mapa de calor, né, quanto maior o percentual do PIB, mais vermelho, quanto mais azul, né, menos, menor esse percentual do PIB, e aqui, depois a gente vai ver melhor, né, que o Brasil se compara com os países desenvolvidos, tanto no gasto social, como também na arrecadação para, de contribuições sociais. A outra análise que os nossos colegas fazem é a questão dos gastos com juros, né, que o Brasil, ele, ao longo dessa série temporal que é analisada aqui, de 2010 até 2020, ele vem se destacando como o país que mais gasta juros, né, com juros, né, geralmente o Brasil está aqui como o principal país mais pagador de juros, né, dessa série temporal, muito embora, esteja em queda, esse pagamento de juros. E, por fim, a gente até observa, né, exatamente essa, essa comparação num gráfico de boxplot, em que percebe-se que o Brasil fica bem distante aqui, no caso do pagamento de juros, dos outros, dos outros países, né. aqui, ainda nessa página, nós temos alguns vídeos, né, onde a gente explica como se utiliza esse aplicativo, né, nas suas diversas abas, tá? Então, eventualmente, se vocês quiserem depois utilizar essa aplicação e esquecer como é que se faz, tem sempre esses videozinhos aqui, que é um passo a passo que até, na verdade, é um passo a passo para construir cada uma dessas análises que eu estou mostrando aqui. Aí, a segunda página, essa aqui de grupos de países, né, onde o usuário, né, pode colocar vários países para fazer uma comparação de uma única vez, né, de uma série temporal, né. Então, nós temos a América do Sul com uma seleção default, então, temos os países da América do Sul aqui, tá, e você pode ir acrescentando outros países, tá. Aqui é um filtro sempre de agregação, né. Então, você tem a América do Sul agora e você quer, além da América do Sul, por exemplo, você quer colocar os países do G20. Então, você vem aqui nessa seleção, tá, selecione o grupo econômico, coloca aqui o G20, e aqui passa, então, a mostrar não só os países da América do Sul, como também os países do G20. Olha aqui a França, aqui, a Itália, o Brasil, que é na América do Sul, IG20, Deutschland, Alemanha, ZAF, ZAF é o quê, gente? ZAF é África do Sul. Aqui tem um, aqui eu já mostro aqui também um glossáriozinho aqui, que a gente está colocando aqui os códigos ISOs, né, dos países, para a gente poder fazer essa, essa legenda, assim, poluir tanto o visual. Então, aqui do lado, tem os códigos ISOs e os nomes. Então, se você estiver em dúvida, significa, por exemplo, o ZAF, então, você vem bem aqui e descobre que o ZAF é África do Sul, tá certo? Então, aqui tem esses filtros aqui para o grupo econômico, você pode ver G7, no lugar de G20, tá? Você pode ver apenas os países da Eurozona, selecionado aqui, pode ir atrás dos petrodólares, né, os produtores de petróleo, ok? E você, obviamente, pode escolher a conta, a estatística que lhe interessa. Aqui, nesse caso, nós estamos com as despesas, tá? Mas você pode escolher qualquer uma outra estatística que seja interessante para a sua análise, né? Então, por exemplo, tem os gastos com empregados, né? Você pode selecionar aqui empregados, remuneração de empregados, né? Se você lembrar bem aqui, você pode até reproduzir esse gráfico aqui, gráfico mesmo geral, remuneração de empregados. Opa, bem aqui. G20, na verdade, né? E aqui são os países do G20. Então, para reproduzir exatamente esse gráfico aqui, então, você exclui aqui a América do Sul, você marca aqui G20, exclui a América do Sul desse filtro, né? E você passa a ter exatamente o mesmo gráfico que está lá nos principais achados. E aqui tem uma situação interessante que você pode fotografar a sua curva, né? Uma curva que lhe interessa. Por exemplo, eu quero fotografar o destaque aqui no Brasil em 2019. Ou então, eu quero fotografar, por exemplo, a... digamos aqui, a Noruega também nesse ponto bem aqui, né? Que é 2016, tá certo? Então, a Noruega vai ficar em destaque e 2016 são os pontos que vão aparecer na legenda. Então, você pressiona aqui com o botão esquerdo, tá? E uma fotografia vai ser revelada, vai fazer o download. aí tem um arquivo .png desse gráficozinho aqui, certo? Então, você pode selecionar um ponto específico da curva e gerar uma foto disso daí. E você também pode fazer o download dos dados que você filtrou, tá? A qualquer momento, você pode fazer um filtro, clicar aqui e você terá o download desses dados, tá bom? Então, aqui você pode fazer... A grande questão aqui que você tem para uma mesa, para uma conta, você pode ter a seleção de vários países e nesse outra aba que é o contrário, né? Você para um país, você pode ter diversas contas, tá? Então, por exemplo, eu selecionei aqui Brasil, tá? E eu quero fazer acompanhamento da despesa e da receita e mostra exatamente aquela situação que eu falei mais anteriormente, né? Em que quando chega aqui de 2019 para 2020, há uma reversão das tendências, tanto de queda da despesa como de aumento da receita e aí você vê que abre a boca do jacaré aí por conta da COVID, né? Tivemos que aumentar as despesas e houve uma redução das receitas, o que gerou, inclusive, um forte déficit primário, né? Mas déficit primário é um outro tema, tá? Aqui a gente mostra o mapa de calor, então a ideia aqui é a gente observar uma conta específica, como é que ela se evolui ao longo dos anos, né? Ao longo da série temporal, de 2010 até 2020, no caso, observem que só tem o Brasil em 2020, os outros países não têm ainda, a gente tem em 2020 porque a gente produz esse dado e os dados anteriores, 2010 e 2019, de todos os outros países, eles vêm do FMI, né? Então a gente faz uma extração lá do FMI, ok? E observem aqui, então, o que que acontece? A gente pode fazer algumas questões interessantes aqui, a gente pode fazer uma análise, né? A gente pode pegar um tema qualquer, por exemplo, esse tema mesmo de despesa, né? Despesa total, tá? E a gente fazer uma comparação por nível de desenvolvimento, então esse bloco aqui são os países avançados, esse bloco aqui são os países emergentes e esse bloco aqui são os países em desenvolvimento, certo? Então a gente percebe de uma certa forma um padrão, né? Que existe nas despesas, nesses três grandes blocos de agrupamento, né? Por ponto, feito a partir do grau de desenvolvimento dos países, né? Desenvolvimento econômico dos países. Você também pode fazer essa mesma comparação por continente, então aqui nós temos a África, a Ásia, a América Central, Central América, exatamente, América Central, Europa, Oceania, América do Sul e América do Norte, né? São esses, esses grupos aqui, e você pode simplesmente não selecionar nenhum agrupamento e o dado vai ser representado em ordem decrescente da média, né? Que é da série temporal de cada um dos países, né? Então, na média, esse país aqui, que é Nauru, né? É o país que mais teve despesas, seguido do Kiribati, Timor-Leste, e esse outro paizinho aqui, que é Palau, tá? Bem, aí tem mais um detalhezinho. Se eu voltar aqui, vamos voltar aqui para essa primeira seleção, estágio de desenvolvimento. A gente observa que esses países aqui, né? Eles alcançam valores próximos de 100% do PIB. Então, você imagina que toda a riqueza do país, ela está indo diretamente para pagar despesas públicas, né? Alguns países alcançam esse nível de despesa do PIB, né? Isso pode ser um fato, realmente pode estar acontecendo em alguns países, por alguma situação muito específica desses países, ou pode ser um erro e tal. Em todo caso, né? Na maioria das nossas análises, na maioria das análises que eventualmente vocês, que a gente queira fazer, vocês queiram fazer enquanto jornalistas, enquanto pesquisadores, talvez seja interessante extrair esses, das comparações, esses países que sejam muito outliers. Então, você pode vir aqui e fazer a seleção desses países para eles não serem mais, para eles não aparecerem mais. Então, esse Nauru, por exemplo, esse país chamado Nauru, a gente pode excluir, tá? O Kiribati também, o Timor-Leste, vocês observam que à medida que eu estou excluindo aqui, já vai mudando aqui a, 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 a lista de países, né? E como também vai ficando mais forte as cores, principalmente as cores mais, no tom vermelho, né? Timor-Leste vai ser excluído e, finalmente, Palau se exclui também, tá? Então, agora, sem esses países, você consegue ter uma, alguns valores, assim, um pouco mais dentro de uma realidade que se espera dos, dos países de um modo geral, né? E você consegue ver também os destaques das cores e consegue observar melhor os padrões que saem, né? Então, por exemplo, aqui, no caso da despesa total, né? A gente percebe que os países avançados, né? Eles têm um grau de despesa muito elevado, principalmente se comparado com os países emergentes, e os países de baixo desenvolvimento, eles têm um grau de despesa percentual de despesa em relação ao PIB muito baixo, né? Então, é um padrão que sai na hora que a gente faz essas escolhas aqui que extrai esses países outliers, tá? Outra forma da gente fazer comparação de séries é utilizando essa outra, essa, essa outra abazinha aqui de série temporal completa, tá? Em que, de novo, a gente pode selecionar uma conta específica, tá certo? e, de novo, também a gente pode excluir, né? Países que estejam muito fora da curva, né? Que sejam muito outliers. Então, por exemplo, a gente observa aqui, de novo, aqui em despesa, olha o papel do Timor-Leste, né? Que chega a 84% de despesa em relação ao PIB, né? Em 2010, mas observe esse ponto aqui, em 2015, né? O Timor, Nauru, né? Atinge esse valor aqui de 93%, né? 93% do PIB, né? Ele está associado a despesas do governo. É uma coisa impressionante, né? Então, provavelmente, para uma análise de uma situação mais comum, mais típica, muito provavelmente, esse valor de Nauru seria dispensado nessas nossas análises. Um outro dado interessante, por exemplo, se a gente quiser selecionar receita, aqui as coisas aparecem ainda de forma mais drástica, né? A gente observa aqui, Timor-Leste, em 2010, 302% do PIB. A receita corresponde a 302% do PIB. Então, a gente pega toda a riqueza produzida pelo país, né? E vai multiplicando isso, né? Para se ter uma noção, só para vocês terem uma ideia do quanto esse número é muito fora do que se pode esperar, tá certo? Então, para isso que a gente pode, a gente tem essa opção aqui de destacar os países em pontos de máximos valores, né? Se eu tirar isso aqui, esses pontos não vão ser mencionados, então, eu clico aqui para que eles apareçam e, eventualmente, a gente tem a opção de tirar esses caras das nossas análises. Timor-Leste, por exemplo, é quando a gente tira o Timor-Leste, a gente tira o, né? O bode da sala, mas aparecem outras situações complicadas, né? O Kiribati e o Nauru, né? Tem receitas altíssimas, né? De muito mais do que 100% do PIB. Então, a gente vai tirando esses países para, eventualmente, criar uma situação de análise mais mais próximos da realidade da maioria das situações que a gente quer analisar, tá? Especificamente aqui, nesse Principais Achados, né? Os nossos colegas da área de estudos fiscais, eles trabalharam com essa questão dos gastos com juros e, eventualmente, a gente pode até simular o que eles fizeram, né? Então, a gente seleciona a conta aqui, vai para gastos com juros, juros, aí sai esse gráfico aqui que já é bem próximo do que os nossos colegas fizeram, né? Então, a gente tem aqui a curva dos juros no Brasil, a gente percebe a evolução dos juros do Brasil a cada ano, né? Como o Brasil é ponto de máxima, então ele aparece aqui como uma relevância, né? Aí, a gente pode selecionar um país aqui, a gente pode comparar o Brasil com outro país, já que o Brasil já é ponto de máxima mesmo, né? A gente pode selecionar outro país qualquer, vamos selecionar, por exemplo, aqui a França, e aí, a gente compara o Brasil, a gente compara o Brasil que é ponto extremo com a França, né? Que é esse traçozinho aqui, certo? Despesas com juros. E aqui temos outros traços também, tá? Esse traço aqui é a mediana, né? Alcançada por cada um dos grupos, né? Em cada um dos anos, né? Então, esse traçozinho aqui vermelho é a mediana dos países avançados, esse traço aqui é a mediana dos países de baixo desenvolvimento, e esse traço aqui, essa curva, é a mediana dos países emergentes, que é, o Brasil faz parte dos países emergentes, então a gente percebe que especificamente de juros, o Brasil está amplamente deslocado de todos os países de um modo geral, mas se a gente pega especificamente nos países de, 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 um nível emergente, né? A gente realmente se encontra, ainda assim, a gente se encontra bem destacado, né? Com juros, pagamento de juros bem maior do que esses outros países. e aí a gente tem essa distribuição por conta, né? A gente seleciona um ano específico, nesse caso aqui, 2019, né? Eventualmente, de novo, a gente escolhe alguns países para excluir do gráfico, aqui eu já tinha, antes de mostrar para vocês, já estava testando aqui a apresentação, tinha tirado o Kiribat e o Timor-Leste, mas eu vou até colocar aqui de novo, só para a gente ver o efeito da presença desses dois países aqui. desse gráfico para 2019, tá? Então, a gente percebe o Kiribat com uma receita de 123% do PIB, observe aqui esse diagrama que é um boxplot, né? O gráfico de boxplot, que ele está, a gente observa muito claramente, né? Esse país como um ponto extremo, né? Muito além, né? De todas as medidas principais do boxplot, né? Que são essas medidas que aparecem aqui, tá? Depois eu até explico melhor isso aqui, né? Então, vale a pena a gente tirar aquele bate aqui, porque ele acaba achatando aqui a comparação, a gente também, talvez, vale a pena tirar o Timor-Leste também, né? Timor-Leste. e aí a gente tem um gráfico em que é mais confortável a análise, né? Sem tirando aqueles pontos extremos, tá certo? Então, quando a gente tira esses pontos extremos e pede para exibir os países de valores máximos, a gente percebe que, nas receitas, a Noruega, né? um país altamente desenvolvido com grande qualidade de vida, né? Ele é o país do limite superior, tá? Esse pontinho aqui que fica exatamente no final do gráfico, né? A Noruega é exatamente o limite superior, né? Esse pontinho aqui é o limite superior, tá? Essa reta horizontal aqui, ela corresponde ao quartil de 75%. Isso quer dizer o seguinte, que daqui para todos os países, né? Daqui para baixo, os gastos, essa linha aqui corresponde, quer dizer o seguinte, o negócio aqui dá aproximadamente 43%, 43%, 75% dos países, né? Tem uma receita que é de 43% do PIB para baixo, né? Esse aqui é mediano, né? Então, tem 37%, mais ou menos, e esse aqui é o primeiro quartil, 25%. Então, esse ponto aqui que deve ser aproximadamente 27%, aproximadamente, né? Cerca de 25% dos países tem uma receita que corresponde a 27% do PIB para baixo, né? Então, esse aqui é o nosso boxplot, e aí a gente percebe que a Noruega, para a receita, ela atinge o limite superior. E aí você vê os grandes países aí, principalmente os países da... os nórdicos, né? eles aparecem fortemente aqui nas estatísticas fiscais, né? A Noruega, a Dinamarca aqui, ela é a maior... o país com o maior valor de impostos, e observem-se aqui que a Dinamarca está muito acima do limite superior, né? De um boxplot. Ele é um outlier, a Dinamarca, né? Ele é um valor extremo. O Brasil, né? Esse pontinho que aparece aqui, ele fica entre 75%, entre 50% e 75% dos países, em receita, em impostos e por aí vai. Então, você tem aqui, né? Diversas contas, diversas estatísticas que você pode analisar, e vendo onde um país que lhe interessa, né? Ele se enquadra, né? Nesse boxplot. Então, a gente vai vendo aqui, é bem interessante a gente observar isso, que os países desenvolvidos de alta qualidade de vida, eles aparecem, sim, né? Ou como limite superior, até mesmo como outliers em grande parte dessas estatísticas de finanças públicas. Tá bom? Então, isso que eu mostrei pra vocês, ele é interessante. Assim, aí, por final, tem essa outra aba aqui, que é o glossário, né? Que explica cada uma dessas estatísticas fiscais que tem aqui. Tá certo? Bom, gente, aí, o que é que acontece? Esse tipo de estatística, né? Ele tem a possibilidade, óbvia, né? De você comparar o Brasil ou qualquer outro país que, eventualmente, esteja sendo importante ser analisado, né? Por alguma medida específica, né? Que também, eventualmente, seja interessante ser analisado, né? Então, eu queria mostrar aqui que já existem algumas matérias, né? Que no Twitter eu cheguei a retweetar algumas matérias, né? Tem uma matéria aqui da Itiana Tomazelli, do Estadão, que ela utilizou esse painel e fez, no caso, a comparação dos gastos com remuneração de servidores, né? e encontrou que o país que o Brasil tem a sétima maior despesa com 12,9% do PIB, né? E fez uma análise muito interessante, muito bem feita, ouvindo todos os lados envolvidos e tal. E a Itiana também, ela utilizou uma outra variável que também está disponível, que é a questão do investimento líquido, né? Então, inclusive, mostra que o investimento líquido no Brasil é um dos poucos no vermelho, né? Que a gente, no Brasil, não se gasta, não é nem suficiente para manter uma estrutura que já existe, né? Então, aqui, a Itiana fez essas comparações, né? E, utilizando esse painel, né? E, aqui, especificamente, ela pegou um ranking e, aqui, comparou o Brasil com outros países e descobriu que o Brasil tem investimento líquido negativo, né? É um achado bem interessante aqui da Itiana. E eu também queria destacar essa é uma outra matéria, essa aqui é da Gazeta do Povo, que também trabalha com os gastos servidores públicos e faz uma referência direta aqui a esse painel, né? Inclusive, tem um link aqui do painel e, inclusive, ele faz download dos dados, né? Usando essas possibilidades da gente fazer esses downloads aqui, né? E mostra os dados, né? nessa visão também de ranking, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, talvez, o ranking é uma possibilidade interessante, o FMI faz esse ranking, você for lá no site da FMI, vai achar exatamente as mesmas coisas que a Itiana achou, assim, vai ter um mapa legal, né? que, inclusive, a Itiana, a equipe de design, né? Também fez os mapas bem interessantes, tal, né? Mas existem outras formas de você trabalhar com esses dados, né? E eu sugiro aqui, nesse meu tweet aqui, que, aliás, até um tweet que está fixado aqui, vou até compartilhar aqui, colocar aqui no chat, se eu achar o chat. esse chat aqui, eu faço, eu trabalho como um outro tipo de análise, que é a análise a partir de padrões, né? A ideia aqui é tentar verificar em que padrão de gastos o Brasil se enquadra, né? Quando comparado com outros países, tá certo? E aqui eu desenvolvo, eu pego justamente essa matéria da Itiana, né? E mostro outras formas de analisar essa questão na despesa de pessoal, tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui no mapa de calor, né? No mapa de calor aqui, eu vou lá para a despesa de pessoal, não é isso? Remuneração, empregados, tá? Inicialmente, aqui, aparece todo mundo, tá? e eu mostro que as cores estão muito fraquinhas, observem aqui, as cores estão bem fraquinhas e tal. Então, por quê? Por conta desses outliers aqui. De novo, olha aqui, o Kiribati, Nauru e Palau, né? Então, eu vou tirar esses caras aqui da da nossa comparação. Tá? E quando eu tiro esses caras, observe que as coisas começam a ficar fortes, tá? E aí, nessa narrativa que eu quero passar aqui, eu vou comparando o Brasil, nesse mapa de calor, com esses agrupamentos. Primeiro, eu comparo o Brasil com os agrupamentos de estágio de desenvolvimento, né? E o Brasil, que é esse cara aqui, ele se compara, assim, com a remuneração, o estilo, a forma de pagamento da remuneração, dos empregados no Brasil, se compara com os países avançados e se diferencia dos países de baixo desenvolvimento. Então, aparentemente, nós estamos acompanhados da Dinamarca, da Noruega, da Islândia, da Finlândia, da Suécia, da França, da Bélgica. Isso daí, estamos distantes de países como Uganda, Ruanda, Senegal e por aí vai, no que diz respeito a remuneração de empregados, tá? Se a gente for por continente, tá? É outra comparação que eu faço, a gente se compara de novo com o nível de gastos de remuneração de empregados dos países europeus e se distancia, por exemplo, dos países africanos e até mesmo na própria América do Sul, da South America, né? E a gente até descobre também, quando vai para a América do Norte, que o México tem um nível de gastos que é menor do que, por exemplo, que os Estados Unidos, que é menor do que o Canadá, né? Então, isso é interessante para a gente começar a desmistificar os dados. Isso acontece quando a gente escolhe algumas outras formas de se trabalhar, em caso, reconhecimento de padrões. A gente percebe esse tipo de coisa, né? Na verdade, o Brasil se compara na remuneração de empregados com países altamente desenvolvidos e se distancia de países de baixo desenvolvimento, né? E descobre, por exemplo, até que os Estados Unidos gastam mais do que o México, né? Nessa questão de remuneração de empregados. E quando a gente vai por outro lado aqui nessa distribuição por conta, né? A gente pega aqui 2019, por exemplo, na remuneração de empregados, o Brasil está aqui, né? Ele está acima mesmo desse estágio aqui, dessa linha aqui de 75% dos países, né? Ele gasta mais do que 75% dos países, mas o Brasil está acompanhado aqui, né? Eu faço até essa observação, está acompanhada aqui da Noruega, da Islândia, da Finlândia, certo? Se a gente vier aqui novamente para esse filtrozinho aqui, a gente vai vendo as companhias do Brasil, né? O Brasil está aqui, a Noruega gasta mais que o Brasil, né? A remuneração de empregados, a Islândia, como demonstrei ali, a Islândia também gasta mais do que o Brasil, a Bélgica também gasta um pouquinho menos do que o Brasil, né? Então, isso aqui é uma outra, eu quero demonstrar aqui que existem diversas formas da gente utilizar esses gráficos, né? Esses agrupamentos e tal, essas formas de representação para a gente perceber padrões que saem nesse tipo de análise, tá? Eu fiz também uma outra análise que eu também coloquei aqui no Twitter, que é a análise no caso de benefícios sociais, né? Eu peguei um tweet aqui do Rodrigo Araí, que é um dos grandes pesquisadores na economia, no Brasil, né? Que ele faz uma questão da proteção social, e aí eu também faço uma comparação da proteção social no Brasil com outros países e utilizando mais ou menos exatamente essa mesma abordagem de reconhecimento de padrões, né? Ou seja, eu vou pegando o Brasil e comparando com outros países, usando mapa de calor, usando... acho que eu usei também... Deixa eu ver o que foi que eu usei aqui. Usei mapa de calor, usei esse outro diagramazinho aqui, que é aquele lá da séries temporais, e usei também o diagrama de boxplot, né? E aí a gente compara. De novo, a descoberta é a mesma, né? O Brasil se compara com países desenvolvidos e se distancia dos países em baixo desenvolvimento, né? Só para dar um spoiler do que a gente achou aqui. Tá certo? Eu vou jogar aqui também esse outro tweet aqui para eventualmente vocês tiverem alguma curiosidade nessa... sobre esse tema, tá? Bem, gente, isso aí era o que eu queria mostrar para vocês, tá? O painel está disponível, lembrar que você pode acessar fazer download dos dados, né? Está sempre disponível no download dos dados para qualquer filtro que vocês fizerem, para vocês trabalharem no ambiente de vocês, utilizarem eventualmente outras... outras ferramentas de visualização que vocês se interessem, submeter esses dados para testes estatísticos utilizando outras ferramentas no caso de análise estatística e por aí vai, né? Vale lembrar, né? sempre que possível, né? Que esses dados são dados estatísticas internacionais. Então, nós temos o Brasil com... por incrível que possa parecer, mas nós somos muito bons nisso, né? Nós temos equipes altamente competentes nessa parte de estatísticas de modo geral e mais estatísticas fiscais especificamente. Então, nós temos gente boa no IBGE, temos gente boa no IPEA, né? Temos nossas equipes no Tesouro Nacional, né? Só que essa não é uma realidade que se eventualmente vai observar em todos os países. Então, os dados podem ser melhor, ter melhor qualidade em alguns países do que em outros. Então, esse tipo de situação deve ser observado quando se trabalhar com esses dados, né? É interessante dar uma olhada sempre naquele textozinho inicial que é feito pela equipe do Tesouro para identificar eventuais restrições aos dados. Aliás, é sempre interessante, né? Consultar equipes que participam da elaboração de dados de modo geral justamente para tentar entender alguma nuance específica, né? E acho que, de repente, assim, para sugestões de pautas, né? Tentar um tema específico, fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é interessante eventualmente até mesmo por curiosidade entender o que é que acontece nesses países outliers, o Kiribati, Nauru, Timor-Leste, né? Por que é que acontece essas situações tão extremas, né? De gastos ou de arrecadação? Será que é um erro ou é uma situação específica que esses países vivem? Tem espaços aí diversos, né? Para se selecionar as análises que se queira fazer, tá? Então, era isso que eu queria mostrar e estou aqui e se a gente tiver alguma pergunta para a gente conversar, tiver espaço aí para comentários e tal, a gente vai conversando agora. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Fernando. Foi muito bom. É um assunto super novo para mim e não sei se para o pessoal que está acompanhando a gente, mas aí fica a abertura para perguntas pessoal e eu tenho uma pergunta aqui. Qual foi a principal motivação para a criação dessa ferramenta? Olha só, a gente tem uma excelente pergunta, a gente tem esses dados que eles são divulgados trimestralmente, né? Usando o, digamos assim, o espaço normalmente da burocracia, né? São relatórios que a gente coloca no nosso portal do Tesouro Transparente, a gente também coloca, divulga isso para o FMI, então a gente tem uma certa obrigação enquanto um elemento das redes estatísticas internacionais, né? De divulgação desses dados. Só que, assim, são dados que são difíceis de serem trabalhados, difíceis de serem achados e a gente achou que seria interessante dar uma boa divulgada nesses dados. Por isso que a gente fez essa opção de construir esse painel, né? E de oferecer mais essa possibilidade para as pessoas conhecerem esses dados e trabalharem com isso, gerando pesquisa, gerando matérias e por aí vai. Tiaguinho, teria alguma sugestão a mais aí para falar sobre isso? Alguma outra questão? Acho que não, Bárbara, acho que é isso mesmo. Acho que está muito bendito, assim. A gente tem muito isso, né, no Tesouro. A gente tem uma... Tem um calendário enorme de publicações. As crianças estão pegando fogo aqui. A gente tem um calendário enorme de publicações todo mês e a gente está sempre buscando uma forma de tentar traduzir um pouco aquelas informações de uma maneira mais interessante e de uma forma que as pessoas possam interagir com aquelas informações. Porque quase todos esses relatórios eles têm uma linguagem muito hermética, muito técnica. Até porque eles buscam atender uma série de públicos que não é o público geral, são públicos especialistas. Muitas vezes para órgãos de controle, gente que é bem da área mesmo, né? E aí o que a gente busca com esse tipo de ferramenta que o Fernando mostrou é ampliar o público, trazer mais gente interessada para explorar esses dados. Porque tem muita coisa interessante no meio dessas estatísticas todas que a gente acaba encontrando, né? Exatamente. Legal. Eu posso ter me perdido um pouco se tu fez essa explicação, Fernando, mas na parte de distribuição por conta, tu ficou de explicar quais seriam as medidas usadas naquela parte ali. Eu não sei se tu chegou a explicar ou vai explicar ainda. Eu posso explicar. Eu falei, mas eu te explico aqui rapidamente, então, sem problema. Vou mostrar aqui, né? Isso aqui é o BoxPlot, né? O BoxPlot, ele é uma ferramenta gráfica, né? Para mostrar como os dados se distribuem em níveis percentuais, né? Então, por exemplo, esse carinha, bem aqui, logo aqui no finalzinho, tá vendo aqui, ó? Ele é o limite inferior, né? Ele indica, ele, ele, a referência dele, na verdade, vai começar o seguinte, vai começar por essa caixinha aqui, que é o BoxPlot mesmo, né? Esse carinha aqui é o, a linha que refere-se ao primeiro quartil, ou seja, 25%, é o percentil 25, né? 25%, isso quer dizer o seguinte, dos países, né? Que estão nessa amostra, 25% deles tem um percentual de gasto, percentual do PIB, no caso de, relacionado à despesa, que é, digamos aqui, esse valor aqui é 20, aqui deve ser 23, né? Então, 25% dos países, né? Gastam de 23% para baixo, né? Então, daqui para cá, todos esses pontinhos aqui correspondem a 25% dos países analisados, tá? Esse outro ponto aqui é mediana, é 50%, né? Então, todos esses pontinhos aqui correspondem a 50% dos países, então, isso quer dizer que 50% dos países tem uma despesa, né? Digamos que esse aqui é 40% do PIB, esse aqui deve ser o quê? Uns 37%, né? E 50% dos países tem uma despesa que vai até 37%, né? Todos esses pontinhos aqui, chegam no máximo, né? A 37%. Esse carinha aqui é o terceiro quartil, que é 75%. Então, daqui para baixo, esses pontos aqui, todos representados aqui, dessa linha horizontal para baixo, né? O conjunto desses pontos corresponde a 75% dos países representados, tá? E aqui, então, nós temos o limite inferior e o limite superior. Esse limite inferior corresponde a o valor que é encontrado nessa, esse primeiro, esse primeiro quartil, 25%, menos 1,5 desse valor, né? Menos 15, menos 1, menos 1,5, né? desse valor. E aqui, por outro lado, o limite superior é esse valor que é encontrado aqui para o terceiro quartil, um pouco mais de 40%, 43%, vezes 1,5, tá? Então, esse valor aqui da França corresponde a 1,5%, a 1,5 vezes o valor encontrado no terceiro quartil. Então, a ideia do boxplot é justamente a gente tem que encontrar uma certa forma ágil, né? Como os países se distribuem, nesse caso, os países se distribuem, né? Nos valores alcançados nas diversas estatísticas em relação ao percentual do PIB, tá certo? E aí, algumas vezes, né? Você tem valores que se destacam, inclusive, do limite superior. Então, por exemplo, aqui é Dinamarca. O limite superior para esse gráfico aqui de impostos é 33%, tá certo? Só que a Dinamarca ultrapassa bastante esse limite superior, né? Chegando a 46%. Isso aqui é um outlier, né? Quando acontece esse tipo de situação em que um determinado país ultrapassa o limite superior, ele é considerado como um outlier, um valor extremo, né? Nesse caso aqui, por exemplo, no caso de outras receitas, nós também temos um outro país aqui que eu não sei exatamente qual é, né? Mas que também ultrapassa o limite superior. Então, é basicamente isso a interpretação do boxplot, dessa caixinha aqui. Normalmente, os gráficos, eles vêm com essa caixinha aqui, só o boxplot, só que a gente acha interessante também colocar os pontinhos, né? Para a gente perceber como é que fica melhor, onde se situam melhor os diversos países dentro dessa caixinha aqui. Muito bom. um termo que tu usou muito durante a apresentação é estatística, eu vou chamar de termo, não sei se vai estar certo, mas é estatisticais fiscais, e a gente escuta muito sobre essa questão de estatística e tal, seria um ramo da estatística, como que seria esse termo no sentido da gente olhar para toda essa apresentação da ferramenta? A gente chama estatísticas, na verdade, estatísticas, é uma, coloca normalmente até no plural, na verdade, são indicadores, são indicadores fiscais, mas a gente tem, normalmente, são relações importantes para, que, de certa forma, mostra um ponto importante para a condução econômica do país, então, eu falei, por exemplo, sobre, na hora que eu falei desse gráfico aqui, em que a gente tem uma despesa superando bastante a receita, que aqui a gente vai ter uma estatística chamada resultado primário bem negativo, porque aumenta, aumentou bastante a despesa em relação à receita, então, a gente vai ter aí um aumento desse déficit fiscal, desse déficit primário, que, eventualmente, muito provavelmente, isso vai implicar em aumento da dívida pública do Brasil, né, e isso aí, por sua vez, vai implicar em, eventualmente, questões de juros ou condição monetária que pode interferir na vida do dia a dia das pessoas, né, então, de certa forma, a importância da estatística fiscal é isso, né, você tem alguns elementos que, a partir deles, né, no conjunto desses elementos, junto com outras estatísticas, estatísticas sociais, né, estatísticas econômicas, mais de uma de outros cortes, né, os governos baseados, políticas públicas baseadas em evidências, principalmente, eles podem tomar algum rumo, né, alguma decisão sobre as políticas econômicas de um modo geral, as políticas sociais ou políticas públicas de um modo geral. Então, as estatísticas, elas têm essa ideia, né, de passar de uma forma ágil, né, um termômetro, é um termômetro de como anda a situação de um determinado estado, no caso, do país, do Brasil, em relação a questões fiscais, né, receitas e despesas, principalmente. Muito bom, obrigada. Naquela parte, no teu Twitter, eu acho que é o primeiro que tu mandou ele aqui, aí ele falava que tu tem aplicado o pensamento computacional para pensar sobre as análises. Tu poderia falar um pouquinho para a gente como foi que tu fez essa aplicação e fez as análises a partir da ferramenta? Sim, o reconhecimento de padrões, né, é um dos três pilares do pensamento computacional, né, um outro é a abstração, né, e também tem algoritmos e tal. o caso do reconhecimento de padrões é você perceber que um determinado comportamento ele se repete, né, e você tentar identificar o que está por trás dessa repetição e quais são as características dessa repetição. os dois tweets que eu falo aqui, o padrão que a gente percebe é justamente isso, o Brasil tem as cores naquele mapa de fogo, né, que são cores que se comparam, que tem um padrão próximo dos padrões que se observam nos países de alto desenvolvimento e nos países europeus, e tem um padrão completamente inverso, né, do que se percebe em países pobres ou países de continentes onde predomina justamente um baixo desenvolvimento, como é o caso da África ou mesmo dos países da América do Sul, né, então, o reconhecimento de padrões ele vai muito nessa linha, né, por isso que é muito interessante a questão da visualização de dados que ele ajuda a formar uma ideia do que vem por aí, né, mas você também pode ser auxiliado eventualmente por ferramentas estatísticas, né, você pode utilizar, por exemplo, análise de correlação, análise de quadrado, né, que com os resultados dessas, dessas, utilização desses instrumentos estatísticos, você já vai direto para o ponto que lhe interessa, né, se eventualmente uma correlação te indica que, sei lá, por exemplo, existe uma forte correlação entre grau de desenvolvimento e despesa, então, você vai logo fazendo um gráfico, um mapa em que mostre essa situação e você destaque isso de uma forma mais precisa até, né, então, reconhecimento de padrões seria mais essa ideia, né, de ir atrás daquilo que se consegue perceber com mais clareza, que se repete e tentar identificar quais são essas características e eventualmente até mesmo um estudo mais a posteriori descobrir por que que se formam esses padrões, seria isso aí. Entendi. Obrigada, Fernando. A gente está começando, não sei se o pessoal quando for ver isso no YouTube a gente já vai ter começado, vai ser agora em agosto, mas a gente vai estar começando um curso que é voltado para essa questão de analisar os apais para analisar dados e tudo isso, aí pensando a partir de uma pessoa iniciante que está começando nesse mundo agora e caiu nesse vídeo por algum motivo. Quais os caminhos que seriam interessantes para a pessoa conseguir aproveitar essa ferramenta da melhor maneira possível? Quais os caminhos de aprendizado que ela precisaria fazer para chegar nessa ferramenta e conseguir entender todo o conteúdo, conseguir pensar em alguns insights, esse tipo de coisa? Entendi. Uma excelente pergunta, Anny. Eu acho que a primeira coisa é tentar entender um pouco os conteúdos, um caso fundamentalmente que eu entender o que é, como é que o governo gasta seu dinheiro, como é que o governo se financia, então eventualmente valeria a pena dar uma olhada em materiais sobre isso, acho que a gente até tem materiais sobre isso nos outros palitos, tem cursos bons na ENAP, aberta ao público de um modo geral justamente sobre educação fiscal, para você começar a tentar entender qual é o papel do governo dentro de uma estrutura de Estado, qual é o papel do Estado, qual é a função do Estado especificamente, e a partir daí você tentar entender que o Estado precisa gastar para cumprir suas missões e precisa ter arrecadações para ter dinheiro para gastar, e eventualmente tem desequilíbrios entre receitas e despesas e isso gera dívida e gera necessidade de financiamento, questões de juros e tudo mais, então valeria a pena ter um primeiro conhecimento sobre essas questões econômicas, questões fiscais, pegar essas capacitações que eu falei, dar uma olhada lá no site da ENAP e tem esses cursos gratuitos e abertos a todos, escola virtual de governo, vale a pena dar uma olhada nisso. E aí, indo especificamente para essas questões que a gente está trazendo, uma vez que você tem esse conhecimento, vale a pena você conhecer um pouco sobre estatística mesmo, principalmente essa questão da estatística descritiva, entender o que é uma média, o que é uma mediana, reconhecer aqueles gráficos, reconhecer aquele gráfico de boxplot, entender exatamente, entender melhor aquilo que eu expliquei rapidamente, o que é cada uma daquelas linhas horizontais, o que significa uma média, o que significa uma mediana. Então, aqui tem até os cursos da própria escola de dados, que a gente, eu fiz até um material, o Adriano me chamou para a gente preparar esse material, tem cursos que tratam sobre isso, né, então acho que vale a pena ter esse conhecimento um pouquinho também de estatísticas, estatísticas sim, estatísticas descritivas, aí você junta esses conhecimentos aí que você adquire na escola, na ENAP, na escola de governo, com esses específicos aí de, de estatística, né, que você eventualmente até aprende também na escola de governo, mas também aprende na escola de dados, com esses cursos que a escola de dados oferece, né, e pronto, acho que esse é o primeiro começo, esse é o primeiro passo, né, depois, assim, se você for jornalista e quiser utilizar esses elementos nas suas matérias, se você for um pesquisador e quiser usar esses elementos na sua pesquisa, né, eventualmente tentar entender como se constroem boas visualizações a partir dos dados que vocês eventualmente exportem aí desses painéis e construir suas próprias visualizações, cruzar esses dados com outros dados que vocês eventualmente se interesse, né, mas uma coisa que eu acho bem interessante, a gente tem elementos para fazer uma pesquisa profunda, né, por exemplo, agora você vai comparar o Brasil, vai comparar o Brasil, por exemplo, Brasil, questão de despesa de pessoal, eventualmente o Brasil se compara com a França, né, então, pô, vamos comparar o Brasil com a França, né, comparar o, qual é o, como é que se gasta na França com despesa de pessoal, qual é o, como é que se dá essa dinâmica lá, né, e aí você já tem um elemento interessante para se fazer esse corte e eventualmente até fazer o contraste, comparar o Brasil com a Ruanda, né, que a despesa de pessoal é lá embaixo, né, e aí, será que vale a pena gastar tão pouco com despesa de pessoal e não ter, oferecer praticamente nenhum serviço ao cidadão, né, Então, você, é interessante esses elementos que você tem a partir de um gráfico como esse, que você sai de uma pesquisa, de valores quantitativos, de um corte quantitativo, e você vai para um corte mais analítico, qualitativo, uma pesquisa fundo, né, pesquisa de, de estudo de casos aprofundados, né, eventualmente, pegar especialistas nesses países, nesses níveis de desenvolvimento, né, e ir atrás e descobrir o que está por trás de cada um desses números. Eu acho que essa é uma das grandes questões, sabe, ir muito além do caça-cliques, das manchetes que chamam a atenção, né, e realmente ir a fundo e identificar o que está por trás de cada um desses números aí. Sim, bem interessante quando tu fala sobre essa questão das comparações, porque geralmente a gente tende a não fazer comparações com esses países, né, como por exemplo a França faz comparações com o pessoal que está mais no mesmo patamar. E aí eu fiquei pensando quais as principais armadilhas que poderia acontecer. Aí eu pego essa ferramenta e começo a fazer várias comparações, assim, aleatórias, de maneira bastante aleatória. E aí eu fiquei pensando se em relação àquele contexto, né, de casualidade e correlação, quais as principais ferramentas ou armadilhas que poderiam acontecer você fazendo comparações de maneira, é claro que a gente está pensando a partir de uma perspectiva de especialista, né, de pessoas, de jornalista, mas acaba que às vezes a gente pode até cair numa armadilha dessa. Quais tu poderia citar, assim, ah, esse tipo de comparação você pode estar fazendo, mas de repente seja perigoso, porque existem bastante de outros fatores que poderia ser, você poderia estar olhando. Pois é, eu diria que quase tudo aqui tem armadilha, principalmente por conta da dificuldade de se conseguir esses dados. No Brasil, nós estamos trabalhando aqui, o escopo disso aqui a gente chama de governo geral, tá, ou seja, a gente pega os dados do governo federal, né, do executivo, legislativo e judiciário federal, soma com os de governo estadual e dos governos municipais. Então, nós somos um país imenso de diversidades impressionantes, temos estados altamente avançados, municípios altamente avançados e outros nem tanto, mas a gente consegue fazer um trabalho até razoavelmente bom, né, por outro lado, você tem outros países que não chegam nem próximo do estado menos desenvolvido do Brasil, né. Então, já começa de cara essa dificuldade aí. Eventualmente, também tem a questão da armadilha semântica, né, então, aliás, o FMI, na hora que propõe esse modelo, né, esse GFS, justamente é um modelo internacional que a ONU e o FMI, de certa forma, bancam, é justamente tentar fazer esse alinhamento conceitual, semântico, mas ainda assim, por conta das características específicas de cada país, eventualmente vai ter dificuldade de fazer esse alinhamento. Então, tem essa dificuldade também, né, então, já de cara, né, tem essas questões que qualquer análise que você for fazer precisaria, principalmente, se você quer sair um pouco do caça-cliques, né, se você quiser realmente fazer um trabalho de fôlego bem aprofundado, valeria a pena tentar ir atrás dessas eventuais questões que estão por trás disso, né. É muito importante esse trabalho que o FMI traz, é o único que possibilita essa comparação, né, não existe nenhum outro trabalho que possibilita esse tipo de comparação, né, principalmente juntando países tão diversos, a OCDE, a União Europeia até tem, mas são países muito similares, né, então isso não teria tantas dificuldades, mas aqui não, a gente está comparando Ruanda com Noruega, né, assim, totalmente disparate é isso, né, mas apesar dessas dificuldades, ainda assim, há um ponto onde há uma conversa, uma possibilidade de diálogo em termos de conceitos, mas, né, sempre tem que ficar atento a essa questão, então essa já é de cara a armadilha, né, e outra, assim, precisa estar atento, assim, qual é a função do Estado em cada um desses países, qual é a cultura, questões culturais, então, muitas vezes também é importante, né, qual é o papel que se espera do Estado em determinado momento e em outro momento não, por exemplo, esses casos muito fora do normal, Kiribati, tipo Moro Leste, por exemplo, Kiribati é um país que eu não sabia que existia, né, vou descobrir agora com essa estatística, aqui, ele é um país que está no meio do oceano Índico, ou é Pacífico, não me lembro, acho que é no Pacífico, e ele está, é um dos países que primeiro vai se acabar com o aquecimento global, né, então ele provavelmente deve estar se envolvido em um monte de problema que eventualmente isso deve estar gerando várias situações totalmente anômalas em relação a receitas e despesas. Afeganistão é um país que está em guerra, Timor-Leste era um país que se tornou independente mais recentemente, então tem muitas estabilidades, muitas situações atípicas nesses casos, né, que você precisa levar isso em conta, né, e agora então, com a COVID, né, ainda não temos dados de 2020 para os outros países, alto para o Brasil, mas quando chegarem os dados de 2020, aí você vai ver uma queda estrutural em todas as séries temporais de todas essas rubricas aqui, todas as estatísticas justamente por isso. Então, tem sim, tem várias, tem várias armadilhas, né, mas acho que esse é o lado bom aí, né, da ciência de dados, da pesquisa, de um bom jornalismo de dados, né, você reconhecer essas armadilhas e se cercar de pessoas competentes, capacitadas para sair delas, né. Muito bom, verdade. Tem alguma, alguma análise, Fernando, que, que você considera importante, sendo que o, importante na utilização da ferramenta, né, sendo que ninguém para, assim, para pensar ou desbravar ela por ser uma coisa não tão casual. Não sei, pensar sobre essa que tu fez, que eu achei interessantíssima, que está no primeiro Twitter, é super interessante, que talvez seja uma coisa que você pense logo de cara, mas teria alguma outra que a gente poderia ver agora, que o pessoal não procura muito por não ser muito comentado, não sei, por algum motivo, e você considera super interessante que o pessoal deveria falar um pouco mais sobre isso? Olha, tem a, acho que uma muito interessante que é justamente que foi feita, né, pela Idiana, né, aliás, uma boa recomendação é seguir a Idiana, né, o pessoal que quer eventualmente escrever sobre a economia, siga a Idiana, que é essa questão de investimentos, tá, investimentos são uma estatística muito importante que mostra até uma indicação da pulsância do poder da economia, né, então, a Idiana fez essa primeira análise, né, uma análise bem interessante que mostra a situação do Brasil, mas eu acho que de repente valeria a pena depois, né, outras pessoas pegarem outros pontos que a Idiana não chegou a aprofundar, né, e nessas comparações internacionais, é por isso que eu acho bem interessante isso, eu sou um cara muito, apesar de estar no quante, mas eu fui muito quale, né, e eu gosto muito desse diálogo quale e quante, acho que uma ferramenta como essa, ela dá um norte para você fazer as comparações, mas também dá um norte de aprofundamentos, então, se eventualmente nós temos lá uma comparação, se é especificamente investimentos, que a gente coloca a gente no vermelho, né, seria interessante a gente se comparar aos nossos pares vermelhos, né, que estamos lá desinvestindo, né, e comparar com outros países em que acontece um engajamento mais forte do Estado nessa questão do investimento, né, o que é que nos deixa tão distantes desses países, qual é a história mais recente que leva a nós nos distanciarmos tão fortemente desses países, né, eu acho que essa é uma, é um elemento importante, né, que vale muito a pena ser explorado. Até agora, né, tivemos, eu acho que teve mais uma outra matéria que tratou desses dados, acho que foi uma matéria da TV Cultura, mas eu não consegui localizar, mas de modo geral as pessoas estão indo para a questão da despesa pessoal, que é um tema realmente muito defor, importante, mas é muito defor, né, mas acho que valeria a pena pegar essas outras coisas, essa que a Ediana pegou, por exemplo, e dar mais uma boa aprofundada, acho que daria um caldo bom de análise aí. E eu acho também, né, eu gosto muito desses outliers, outliers acho que é bem interessante para jornalistas, né, porque é o cachorro abanando o rabo, é o rabo abanando o cachorro, né, para tentar descobrir por que diabos acontece, o que está acontecendo em Nauru, o que está acontecendo que ele bate, será que existe algum risco do Brasil se tornar um país como esse, é muito pouco provável, né, mas vale a pena dar uma olhada nisso, né, dessas situações agora, da Covid, que desorganizou tudo, todo o papel do Estado, né, o que é que essas curvas, elas, elas nos apontam, né, então tem, tem sim, tem algumas questões aí que vale a pena depois, até mesmo eventualmente com a atualização desses dados, que deve acontecer em setembro, se a gente tiver dados aí de 2020, nos outros países, a gente atualiza aqui também, né, então, acho que esses dados de 2020, quando pegar o efeito da Covid, aí sim, sabe, vai ter muito mais elementos ainda aí para fazer boas análises comparativas internacionais. Show! até tu for falar sobre essa atualização dos dados e eu acabei lembrando que em uma das abas tem um gráfico que embaixo mostra o período que é janeiro e julho sempre, aí eu queria saber se tem algum motivo para ser sempre janeiro e julho ou se isso tem a ver com essa questão fiscal? Não, isso aí é... Qual era a aba? Essa é a aba de séries decorais, vou mostrar aqui rapidamente. é essa aba aqui, nessas duas abas aqui, não, na verdade é essa daqui especificamente. Na verdade isso aqui é da ferramenta, é do... é da opção que a gente fez desse pacote aqui, né, que a gente utiliza do R, que eu deveria ter tirado esse julho, né, na verdade foi uma falta de uma atenção minha, né, mas não faz, não tem nenhum papel esse julho aqui não, tá? Então, sempre que eu observar como sendo valores anuais, esses valores que aparecem aqui de julho não tem nenhum papel. Aliás, só aproveitando, né, todo o código fonte está aqui disponível, né, só os codes estão aqui, quem quiser repetir o que a gente fez e usar como inspiração para outras situações, para outros dashboards, está aqui disponível para quem quiser. então nós temos código e fonte abertos aqui para quem quiser repetir o que a gente fez. Tudo pronto para você estudar à vontade, seja pelo lado da interface, seja pelo lado do código. Exatamente. Fernando, tem mais alguma coisa que você acha interessante estar apresentando para a gente em relação ao ferramental? Então, eu acho que isso é o que eu tinha te mostrado e com essas suas perguntas que você fez, acho que dá para ter uma boa ideia do potencial da ferramenta e dizer que a gente está disponível, né, ficar atentos aí às nossas próximas releases de outras ferramentas, né, Tiaguinha, a gente tem um monte de coisa aí que deve estar saindo em breve, outras ferramentas, atualização de ferramentas que a gente já tem, outras análises, outros estudos, dá uma olhadinha lá no nosso site, em Tesouro Transparente, né, e vê o que a gente tem feito e é isso, basicamente isso aí. A gente ainda tem aqui mais ou menos 20 minutinhos, aí eu acho que eu ainda tenho alguma pergunta por aqui. Dá vontade. Nesse, tu falou que foi construído em R, né, é, acho que, para o pessoal do Python que não mexe com R, vai ser só aquela questão de fazer uma transposição, tudo tranquilo. Mas, pensando nesse contexto, nesse contexto fiscal, nesses dados que foram disponibilizados, tem alguma análise que não entrou por algum motivo dentro dessa ferramenta? não, 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 sim, na verdade tem sim. Deixa eu só ligar aqui, rapidinho, sextantinho. voltando. E aí, volta, voltando. Voltei, esses dados aqui, eles são dados de receitas e despesas, O FMI, na verdade, tem vários outros dados que a gente preferiu não colocar aqui, porque são dados um pouco mais complexos de serem analisados e aí sim, esses outros dados talvez tenham umas particularidades bem mais complexas para fazer comparações. Então, tem essa situação. Aqui, especificamente, a gente está mostrando apenas os dados de governo geral, mas também tem os dados separados pelo governo da União, o governo central, os governos estaduais e os governos municipais. Os outros países também oferecem esses dados, mas também tem dificuldades de se fazer essa comparação, porque cada país tem uma dinâmica diferente de organização do Estado. Então, às vezes, fica muito difícil a gente comparar as despesas ou as receitas de um determinado nível subnacional, um Estado ou município de um país com outro. Então, tem essas dificuldades também. Mas, assim, por conta disso, nós teríamos tanto uma questão de escopo, tem mais tipos de variáveis para serem trabalhadas, como também essa questão dos níveis de alcance dos tipos de Estado, né? Ou seja, aqui a gente está trabalhando com o governo total, soma o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas também poderia trabalhar com um corte mais subnacional, mas aí fica bem difícil de se fazer comparações, né? Teríamos que encontrar um país minimamente parecido com o Brasil para ter uma possibilidade mais concreta de fazer comparações. É interessante. É interessante. Aí, isso me veio até duas perguntas. Eu vou fazer a primeira, depois eu faço a outra, para fazer as duas juntas e, de repente, pode ser que elas sejam extensivas. Uma seria, como tem o código, você pode replicar, seria, tu considera interessante fazer, existir, ou se isso pode ser, se vocês pensam nisso enquanto projeto futuro, ou se não faz sentido, existir essa subdivisão a nível nacional, né? Porque tem a questão de, como vocês fizeram, a soma dos governos, e tem o governo municipal, o governo estadual, essas coisas. Aí, tu acha que é interessante fazer uma replicação dessa ferramenta a nível de comparações entre governos dentro do próprio país, se é uma coisa legal de ser vista, se é uma coisa legal de estar sendo comparada? Ah, sim, sim, sim. Muito bom, Anny. Perfeitamente, né? Já que agora estamos dentro do mesmo país e, em tese, as regras se aplicam de forma comum, né, para todos esses entes federativos, vale demais esse tipo de comparação, tá? E aí, sim, a gente colocar aqui os 26, as 26 ou 27 unidades da Federação do Brasil, né, então, no lugar de aparecer aqui Brasil, Argentina, Chile e tal, apareceria Acre, Alagoas, Amazonas, Roraima e por aí vai, né, ou, né, ou, né, os municípios, né, os 5.570 municípios brasileiros, também aí, fazendo toda essa dinâmica de comparação entre esses estados, né? E aí, eventualmente, até mesmo por, principalmente nos municípios, né, daria para fazer umas belas análises aí de machine learning, de estatísticas mais avançadas, de classificação e tal, né, para comparar municípios que são comparáveis, né? Então, eventualmente, comparar os municípios que têm aproximadamente a mesma composição de receitas, né, mesma composição de despesas, né, países que gastam de forma semelhante em determinadas situações com outros, né, então, dá, dá sim, dá para fazer muita coisa bem legal, né, para focar no Brasil, especificamente, né? E aí, né, se você for empreendedor, né, pegar esse débito, tá debaixo do braço e bater nas portas dos países, né, do BID, por exemplo, os países que o BID aí financia, né, que o Banco Internacional América do Desenvolvimento, bater lá na Argentina, no México, no Chile, no Uruguai, né, só tem essa ideia aqui e tal, vamos pensar em como é que a gente pode fazer para o seu país essa mesma coisa, né, que foi feita no Brasil, né? Então, inclusive, né, é uma das grandes questões aí de dados abertos, né, a minha tese é em dados abertos e uma das coisas que aparece muito fortemente no meu doutorado é justamente a possibilidade de negócios com dados abertos, né, ou seja, alguém desenvolver um projeto como esse, com essas características e, eventualmente, até ganhar dinheiro mesmo, né, por que não, né? Os justos e os bons, né, merecem ganhar dinheiro, né, e colocar isso debaixo do braço e sair vendendo por aí, né, é uma iniciativa possível e vale a pena, né? Verdade, os justos e os bons, é, a outra pergunta que vinha a partir da tua fala anterior é se vocês têm pensado, vocês do Desenvolvimento Nacional têm pensado em outras ferramentas a partir dessa ferramenta, ou o que é que vocês têm pensado em quanto ferramenta para serem feitas? Não necessariamente contar todo o contexto, pois, a ideia de vocês, mas, é, coisas que vocês têm pensado, assim, que seria interessante existir. Olha só, nessa mesma metodologia, né, nós temos um outro corte, que é o corte de despesas por função, né, ou seja, é, quanto, quanto se gasta por, de governo, é, em saúde, em educação, transporte, urbanismo, por aí vai, né, é, então, eventualmente, seria interessante, a gente, inclusive, tem uma aplicação como essa, né, que a gente faz essas comparações, vai, deve ter até uma atualização agora, nas próximas semanas, isso daí, e é bem legal também, mais ou menos, nesse mesmo estilo, né, então, vale a pena a gente dar uma atualizada nelas, né, e, eventualmente, até mesmo fazer um paralelo com essa ferramenta, verificar a possibilidade de fazer comparações internacionais, mas, aí, de novo, a gente esbarra na, na questão da, da dificuldade de fazer essas comparações, né, ou seja, o Brasil tem um sistema estrutural, estrutural federativo, que se diferencia completamente dos outros países, e que é responsabilidade, por exemplo, educação, que é responsabilidade dos três níveis federativos, Estado, municípios e federação, em outro caso, em outros municípios, em outros países, países, é só da união, então, fica difícil você fazer esse tipo de comparação, já que há, não existem estados, ou não existem municípios que se, se preocupem com esse tipo de gasto, né, então, tem essas dificuldades, mas a inspiração pode ser interessante para esses outros tipos de aplicação. O Tiaguinho, né, ele, ele tem umas experiências muito legais, aí, de, usando outras ferramentas de visualização, que não, que não errem, né, em que ele dá, dá vida, dá movimento, aí, a, essas bolinhas que apareciam, aquele último gráfico, ele dá vida àquelas bolinhas, ali, então, tem umas experiências que são bem interessantes para, justamente, mostrar de forma ágil, né, o comportamento dessas, essas mudanças que acontecem ao longo do tempo, né, determinadas estatísticas fiscais, determinados pontos importantes da condição fiscal do Brasil, né, então, de repente, a gente pode também investir por aí, né, traduzir um pouco do que a gente fez isso em uma visão mais dinâmica, até mais atrativa, né, para alguns públicos, né, sobre essas questões que a gente está trazendo agora. Sim, é importante essa tua fala sobre atratividade e, às vezes, as pessoas têm essa, essa quebra, né, pensar no contexto financeiro, aí, acha que já é uma coisa mais complexa, porque vai puxando a matemática e aquela coisa toda, e não quer, né, nem, nem dá uma chance de mexer um pouquinho e, de repente, aprender um pouco, descobrir um pouco. E aí me vem uma pergunta de uma pessoa completamente leiga, mas tem, a ferramenta, ela tem, por mais que ela não tenha toda essa interatividade, como tu falou, da questão visual, mas ela é interativa de alguma maneira. E aí uma pessoa completamente leiga, como ela pode aproveitar a melhor maneira essa ferramenta? É, eu acho que, uma vez que ela tenha tido esse primeiro contato, né, com, é uma completamente leiga mesmo, né, olha, é curiosidade, né, vai lá vendo os gráficos, talvez a primeira coisa, né, dá uma olhada nessa primeira aba, né, que tem os principais achados, e que verificar o que a gente já fez, já algumas análises que a gente já tenha feito, né, e observar os vídeos, né, que a gente colocou lá naquela primeira aba, que a gente mostra justamente como é que monta cada um daqueles gráficos. Então, acho que a primeira situação, a primeira coisa que valeria a pena é tentar repetir, né, usando aqueles vídeos, né, tentar repetir o que a gente, essas análises que a gente fez, que a gente coloca naquela aba de primeiros achados. Acho que só em tentar repetir já vem um monte de estalo, né, nossa, eu tô comparando aqui o Brasil com a América do Sul, mas será que valeria a pena comparar o Brasil com os países da África? Será que vale a pena tirar o Brasil dessa análise e comparar somente os países da Europa, por exemplo, né, os países do euro, né, o que é que acontece quando o euro entra e modifica completamente a economia desses países e tal, né? Então, dessa primeira experiência, né, que repetir, é muitas vezes isso, né, a gente aprende por repetição, né? Eu, pelo menos, aprendo bastante isso, eu sou autodidata, então eu vou repetindo, copiando, colando códigos para aprender um pouco de programação, e então, no caso, seria mais ou menos a mesma coisa, repetir usando os nossos vídeos, as orientações que a gente passa lá, repetir as nossas análises, e a partir daí, ter alguns insights e procurar outras descobertas, né? Acho que seria um bom caminho, sabe? Acho que seria essa ideia aí. É completamente leigo, acho que valeria a pena fazer esse roteirozinho aí. É, às vezes, a gente não tem muito... Às vezes, a gente não. Eu acho que esse alimento da tecnologia em tempos de pandemia trouxe muito esse público para mais próximo, né, pessoal, que está um pouco mais longe. E aí, pode cair nas mãos do pessoal, tanto está ali mexendo, pode cair na mão dessas pessoas aí. Quais os melhores caminhos para usar? Então, essa tua fala foi bem interessante, essa coisa da repetição faz a gente ir aprendendo isso, tá no próprio ser humano. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta por aqui. Acho que... Eu acho que na... Não vou me lembrar agora onde eu fui sobre tudo, foi na chamada que a gente fez, mas num contexto acadêmico. De que qual a melhor maneira de fazer uma aproveitação dessa ferramenta dentro da academia? O que é que a academia ainda não está falando que essa ferramenta vem tentar trazer e dar uma ajuda, um suporte nesse contexto? Olha, acho que a academia, talvez uma das dificuldades que se tenha é trabalhar bem o dado bruto, né, porque esse dado bruto, ele é bem chato de ser trabalhado lá do que vem lá do FMI, né, e mesmo o dado que a gente disponibiliza também, ele disponibiliza no tesouro transparente, né, o dado bruto que disponibiliza no tesouro transparente, ele também não é tão simples de trabalhar. Então, aqui tem todas as variáveis importantes, pelo menos nessa casa de receita e despesa, né, para os acadêmicos utilizarem. Então, de novo, aqui é a sugestão que eu sempre faço, né, utiliza uma ferramenta como essa para pegar os principais insights, né, verifica os padrões que se formam, né, acho que a questão de reconhecimento de padrões é interessante nisso, né, ou seja, você comparar o Brasil com os países desenvolvidos, grande parte dessas séries temporais, e você vai perceber que eles não se comparam com os países de baixo desenvolvimento, né, já é um achado nisso aí, e a partir disso daí você eventualmente fazer download desses dados, aproveitar, se for o caso, algum gráfico que esteja aqui, né, não necessariamente precisa aproveitar, mas acho que a questão de uma ferramenta como essa é para ter os padrões, reconhecer os padrões, né, e ter a análise crítica em cima desses padrões que saem, pegar os dados, é fácil baixar os dados, já filtrados, já tratados, e aí você trazer para o seu ambiente de estudo, o seu ambiente de trabalho, pegar as suas outras variáveis que lhe interessam e começar a fazer os cruzamentos. Eu acho que essa é uma boa sugestão, né, existem essas e outras ferramentas em que a gente já deixa os dados mais mastigados, já tem as primeiras análises iniciais, né, já com essa característica de estatística descritiva, inclusive, né, ela já ajuda a, pelo menos, a fazer uma descoberta de dados, né, que depois o pesquisador vai aprofundar dentro do tema que lhe interessa, e fazer esses downloads de dados é bem importante também. Interessante, Fernando. Eu acho que talvez essa seja a minha última pergunta aqui, eu fiquei aqui fazendo um milhão de perguntas, mas foi bem legal esse papo que a gente vai ter aqui. No contexto de inovação cívica para o país, como essa ferramenta, ela vem nessa questão de apoio, nesse contexto de inovação, como tu visualiza isso? Eu acho que dentro do contexto de inovação cívica, né, acho que uma primeira coisa que talvez valha a pena se pensar é justamente o papel do Estado, né, eu acho que talvez seja uma questão de educação fiscal, educação e finanças públicas, né, Então, eu acho que dentro dessa perspectiva tem essa ideia, né, ou seja, eventualmente, pessoas que trabalham com essa questão de inovação cívica, entender essa ferramental como uma possibilidade de se entender como é que funciona o Estado. Afinal de contas, é muito provável, né, que dentro desse campo de inovação cívica, em algum momento vai se bater no Estado. Eu diria que é 100% provável, né. E para você conhecer e atuar bem junto ao Estado, é importante você conhecer as finanças públicas, conhecer os limites e os potenciais das finanças públicas, né, para o financiamento ou apoio, né, do Estado, ou, eventualmente, até mesmo você perceber o Estado como um adversário, né, da sua política pública, né, tentar entender como é que ele se enquadra dentro desse campo, né. Então, eu acho que nesse sentido é um apoio, né, muito mais educacional. Por outro lado, eu acho que também vale a pena de um apoio inspiracional, né, ou seja, você perceber que é possível montar, como é possível montar um dashboard que fuja um pouquinho dos padrões normais, que são simplesmente filtros que não trazem muito valor agregado, né. E esse aqui já traz esse valor agregado, principalmente essa questão que facilita o reconhecimento de padrões e tal, né. Então, acho que isso é um... Ele entra nessa questão do ponto de vista de inspiracional, né. Olha, tem um pessoal lá do Tesouro Nacional que faz esse tipo de trabalhos com flashboard, com shine, com R, com flashboard. De repente, vale a pena de pegar o source code dele e fazer um chupa-cabra ali do código e tentar replicar, mas dentro do contexto da ação cívica, né, específica que você quer desenvolver. Acho que seria por aí, né. A princípio, sim, me pegando surpreso nessa sua pergunta, o que me vem à mente são essas duas questões aí, né. Muito bom. É a minha última pergunta, eu prometo. Eu entrei no site, envio o código em R e aí o que é que eu preciso ter para ter em ponto ambiente, para poder fazer uma replicação que fique semelhante à replicação dos códigos que estão lá na ferramenta. Certo. Eu acho que para replicar... Para replicar a aplicação em si... Eu acho que dá para... Você precisa, basicamente mesmo, ter um ambiente de R, né, um R instalado, um bom IDE, eu sugiro o RStudio mesmo, né. Com isso, já aí, daí você já tem o seu primeiro passo. Eventualmente, na hora que você for tentar executar algumas coisas desse código, você vai perceber que há necessidade de instalar pacotes, né, as libraries, né. Então, usando o próprio ferramental mesmo do RStudio, você vai lá instalando os pacotes, né, e ao final do dia, você, eventualmente, vai estar pronto para começar a trabalhar, tentar replicar alguma coisa. Eu estou em dúvida se o... Se o do jeito que está aqui, faz um tempinho que eu fiz, esse negócio está pronto desde dezembro, né, e eu não tenho atualizado tanto, eu não estou lembrado se a gente disponibilizou o dado bruto ou o dado já tratado em rotinas de ETL para ser trabalhado, né. Mas, né, eventualmente, a gente também está disponível para entregar o dado já trabalhado que é consumido aqui, tá. E até mesmo, eventualmente, até a gente colocar isso no portal de dados abertos, esse dado já trabalhado. Mas, assim, o dado bruto está disponível, está aberto, está lá no tesouro transparente. Se você quiser o dado original, lá da FMI, nós colocamos o link para acessar o dado original lá na FMI, lá em inglês e tal, você fazer a tradução também, que é uma possibilidade também. Tá certo, Fernando. Muito obrigada. Cessaram minhas perguntas, mas eu acho que a gente acabou caminhando por várias coisas. A gente falou sobre a ferramenta, a parte de utilizar a ferramenta em si, a gente falou pela parte de trás, o que tem por trás, e falou contextos relacionados. Acho que a gente tentou explorar o máximo possível, mas sempre tem alguma pergunta, sempre tem alguma coisa a mais que pode ser falada, que a gente não falou aqui, mas você pode acessar a ferramenta, explorar o máximo que puder, seguir o Fernando nas redes sociais, seguir o pessoal da escola de dados, e aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo dos dados. Tem alguma coisa aqui que tu queira falar, Fernando, que tu vai falar das finais aqui para encerrar? Então, agradecer aqui essa oportunidade, como eu falei no início, a gente sempre está procurando esses espaços, o Tiago não sabe disso, está nas nossas missões, fazer essa evangelização sobre os dados fiscais, então agradeço essa possibilidade. E é isso, a gente está super disponível, podem me achar aí no Twitter, eventualmente, não sei se vocês depois podem colocar lá na descrição do YouTube o meu interesse no Twitter, para vocês me acharem lá, podem procurar o Tiaguin também, a gente está sempre disponível, está sempre interessado em debater, dialogar e melhorar o produto digital, e é sempre bom contar com o apoio da Escola de Dados, a Open Knowledge, sendo grandes parceiros da gente. Obrigada, Fernando, é sempre bem-vindo por aqui, foi um prazer estar com você nessa noite. Eu não me apresentei no início, vou me apresentar no final, eu sou a Amicelli, eu trabalho como apoio pedagógico na Escola de Dados, e esse webinar foi um produto do programa de membresia da Escola de Dados, então, se você quiser conhecer um pouco mais, se você quiser participar do programa de membresia, passa no site da gente, da escola de dados.org.br, acho que é isso, .org.com, enfim, e lá você vai entender um pouco mais sobre o programa de membresia e vai ter acesso a um monte de coisa. Se você está vendo a gente apenas pelo YouTube em algum momento, olhe todo o canal, tem algumas outras coisas que o Fernando fez com a gente aqui, alguns outros webinars, outras apresentações, então, pegue todo o conteúdo, consuma todo o conteúdo e conheça mais a gente, conheça essa ferramenta que o Fernando explicou aqui hoje, e é isso, boa noite para todo mundo, boa noite, Fernando, todo mundo tenha uma boa semana e até a próxima. Tchau, gente, até a próxima. Tchau. Tchau.